Dona Olívia é candanga, nasceu em Brasília, mas veio para Jacareí ainda jovem. Ela se descreve como observadora da vida, isso desde pequena, quando transcrevia histórias de gibis para cadernos e tomou gosto pela leitura. Comecei lendo aquelas fotonovelas de gibis, que eu lia muito errado, sabe? Em vez de eu ler ele assim, eu lia ele primeiro aqui, depois subia e lia. Até eu montar o quebra-cabeça, eu lia e botar a linha para aquela história. E comecei a escrever. Foi aí que nasceu uma escritora. Ainda criança, começou a rabiscar, a princípio, a própria história. E com o passar do tempo, tudo o que acontecia ao seu redor. As dores, as lutas e felicidades da família. Ao domingo ia para a prainha, no Gama também. E a gente revezava, era uma união muito linda naquele tempo, sabe? E o tempo foi passando, né? E eu fiquei muito reservada, assim, quietinha, sabe? Comecei a ficar no meu cantinho lendo, vendo e escrevendo também. Eu estava lindo. Aos 16 anos, ela começou o primeiro livro, Muralha da Solidão, onde relatou as coisas da vida real, mudanças familiares, desigualdade social e violência. O primeiro, eu morava com a minha família. Fui trabalhar numa casa e era um médico. Eu sou o primeiro nome desse médico. Eu não entendia por que essa moça, a esposa dele, ficava o tempo todo de hobby, que eu achava muito lindo de hobby, e sentava no sofá o dia inteiro. E eu achei que ela chorava. E um dia eu entendi também. Ele batia nela, um médico famoso, batia nela e ela não podia falar nada. É onde começou eu a escrever. O primeiro livro, hoje, ela guarda na mente. Isso porque a casa onde morava, feita de pau a pique, desabou depois de uma tempestade. E a água levou junto as páginas escritas à mão. Ela perdeu quase tudo, mas a esperança permaneceu. E mais uma vez, os sentimentos foram revelados em palavras, criando um novo capítulo, dessa vez chamado Atrás da Porta. Através do livro, a pessoa vai ler e vai identificar com alguma coisa. Por quê? Ela vai pedir socorro com o olhar, né? E quantas vezes você passa por aqui, eu olho pra você e você não percebe o que eu tô te transmitindo. Porque você acha que é só um oi, um bondinho, uma tarde, mas não. Olhar para o outro. Essa é a essência da obra Atrás da Porta. Uma coletânea de histórias que revela os desafios que muitos vivem quando estão dentro de suas próprias casas, seus próprios mundos. Tem mensagem que eu passo para as pessoas que não é só você sentar e esperar que alguém te dê alguma coisa, você tem que ir buscar. Tem que perder o medo, sabe? Se você optou para abrir a porta e chegar até o seu portão, abre o resto também. Sai lá fora um pouquinho, pede ajuda. Essa história foi escrita com tinta, papel e sabedoria. Dona Olívia, de 60 anos, que não terminou o ensino médio, guarda, por enquanto, o livro em folhas já amareladas, esperando um computador para digitalizar seus contos e vislumbrando o horizonte com esperança de que suas palavras alcancem muitos corações. Um dia, esperei que o sol saísse. Esperei que a noite chegasse, quase foi em vão. Pois veio uma brisa forte e desviou meus pensamentos. Como sei que anjos estão por todos os lugares, me apoiei em meus sentimentos, deixei que o dia chegasse.